E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Will Verso e seja bem-vindo pra mais um novo vídeo braba aqui no canal. E o React de hoje, galera, é o episódio 23, ou então, penúltimo episódio da primeira temporada de Jujutsu Kaisen. Então você já sabe, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, assina o sininho e é lógico, seja membro pra tá apoiando o canal e ganhar benefícios exclusivos. Então, sem mais relanga, bora pro React. E aí? Coriografia de Jujutsu é foda, mano. Eu acho muito foda. Igual eu tava falando, ele gosta de me meter o pé, mas aí... Tá ligado? A duplagem dessas maldições é muito engraçado, mano. O que foi esse sangue que ele cuspiu? Será que é... dilema? Mas como assim? Você é forte! Isso é graça! Parece o Chupaca de ontem, né? Caraca, no Parabraba! É como aquele joguinho de bater nas toupeiras, né? É, exatamente. Eu falei no último episódio. Então continue. Continue exorcizando eles. Vamos acabar com todos. Cadê o Martelo de Chapolin? O Martelo de Chapolin é ser perfeito pra jogar. Pim, 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 pim. Por ter um feitiço que cobre uma área grande, acabaram tendo tanto ataque, né? Saquei. Só acho que é provável. Cada elemento que nos preocupava. O alcance, o número de vítimas, a barreira. Tudo está sendo subtraído do corpo principal. Estamos com sorte. Então vamos poder exorcizá-lo rapidamente. Sendo assim, o problema de verdade vem depois. É o... Do lado da boca? Eita, 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 eita! Kugisaki! Fica tranquilo! Foca em bater na toupeira aí! Mandou a Braba. Deixa comigo, tá tudo certo. É nóis. Ela vive sendo sugada. Mas o que foi isso? Isso aí ficou estranho, cara. Isso ficou estranho só pra mim, ou...? Enfim. Ela vive sendo sugada, é foda. Ele fugiu. A gente não pode deixar. Ele foi atrás dele. Kugisaki é a maldição. Eles foram pra fora da barreira. Ela pois está enfrentando uma coisa mais complicada do que imaginávamos. Aqui está bem mais fácil do que pensávamos. Eu aguento sozinho. A Kugisaki é a prioridade. Vai! Se a coisa fica feia, é pra você sair também. Eita. Eita. Caraca, vai ter uma luta foda, eu acho, hein? Quem imagina que teria um anime com uma mulher com martelo e pregos? Não é mais fácil. E ela luta exatamente com isso. Ah, desculpa. É que eu e meu irmão recebemos uma tarefinha. Mas matar feiticeiro Jujutsu não faz parte dela. Se você recuar, eu te deixo escapar. Jovem moça. Tarefa. Eu achei que você estivesse com a mesma tarefa. O que que ele é? Um espírito amaldiçoado? Um mestre de maldições? Que cheiro é esse? O seu ataque furtivo é simples demais. Eu te disse que é simples demais. A sua audição, sabe o que que parece? Parece os efeitos que eu coloco nos áudios para não pegar a copyright. Eu te disse que é mesmo. Depois disso... Sobreviveu. Aquele não era o corpo verdadeiro. A barreira também não caiu. Como assim? O que é? Isso é Hanami de novo? Não, não é. Senão ele ia ficar surpreso. Isso me incomoda já faz um tempo. Por que? Por que ele começou a matar as pessoas marcadas justo agora? A primeira foi morta em junho. No mesmo mês que... Não é Hanami não, mas parece. O que é o objetivo agora? É reaver o dedo de Sukuna, custe o que custar. Eita. Eita, 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 eita. Ué, nossa, pensei que ele estava segurando quatro dedos. Quando mantém-se o poder reprimindo dentro do espírito amaldiçoado que o absorveu. Mas lá em junho, quando o Sukuna se manifestou no Itadori, ele liberou sua energia amaldiçoada. Esse daí parece igual àquele no centro de detenção. Verdade, mano. Eu nem estava lembrando. Vai ser um dos níveis mais fortes. Vai descer. Caralho. Caraca. Sem dúvida. Sem dúvida. Espadinha foi pisado, filho. Olha. Caraca. O lobo dele é foda, né, mano? É. Tá, mas egojô, porra, também, né? Você quase não pede pra eu te treinar. Ficou boladinho porque o Yuji te superou. Bom, mas que outra escolha eu teria? Eu fazer algo por você é tão detestável assim? Escuta aqui, Meguami. Eu acho que você tem tanta habilidade e potencial quanto o Yuji. Acho que o problema é a sua mentalidade. Meguami, você não sabe como lutar sério, sabe? Quê? Tá falando que eu não tô levando a sério, é? Eu não disse que não está. Disse que não sabe. Por exemplo, o jogo de beisebol. Por que se sacrificou com um bote? Até hoje eu não entendo como que joga esse beisebol, mano. O Bará avançasse, mesmo que te tirassem do jogo? É uma bela atitude. Mas o Yuji e eu sempre arriscaremos um home run. Não quero dizer que um bote seja ruim. O beisebol é um esporte coletivo e cada um tem um papel a cumprir. Mas feitiçaria, Jujutsu, é um esporte individual. A coordenação com outros feiticeiros é importante, né? Bom, é, mas não importa quantos aliados você tenha, quando morrer vai estar sozinho. Você só consegue montar dados sobre este mundo a si e aos outros. Não consegue imaginar uma versão futura mais forte de si mesmo. Talvez por causa da sua área secreta. E você pensa que, na pior das hipóteses, vai resolver que o ao custo da própria vida. Assim não vai chegar no meu nível. Não vai chegar nem ao do Nanami. Morrer para vencer. E morrer risco de morte para vencer. Não, é uma opção. São coisas totalmente diferentes. Deu pra entender? Deu. Multissério. Seja mais ganancioso. É, ele tem que ter mais objetivo, então, no caso. Caraca, mas isso aí saiu da onde? Da cabeça dele? Bateu a cabeça desse jeito? Caraca, mas esse episódio vai dar pra fazer uma capa da hora, viu? Os frames tá legal. Ah, Francisco Júnior faz o Sukuna, né? Eita! Eita! Caraca! Então dane-se! Por que você fugiu? Cuspa toda a profundidade da minha sombra. Se preocupe depois com uma estrutura específica. Só jogue pra fora assim que eu reunir a energia amaldiçoada. Imagine uma versão futura de mim mesmo que superou livremente seus limites. Você vai ver só com uma base firme, um pouco de sensibilidade e imaginação. Basta um menor gatilho pra onde a sua mudança. Expansão de domínio! Caraca, olha esse frame, filho. Cê é louco. Olha isso. Que isso, mano? Parece outra pessoa, irmão. Caraca, olha isso. Foda, hein? Furou ele. Caraca, foda, hein? As garras do cão divino foram capazes de ferir aquela criatura. Ah, ele percebeu. Devem te perfurar facilmente se te pegarem com a guarda baixa. Caraca! Insano! Insano! Ele levou a sério o que o Gojão falou com ele, né? Caraca, ele parou de se conter. Agora, cadê todo mundo? Agora, então... Eita! Por que ele tá comemorando dele ter pegado o dedo? Ele usou tudo que tinha, né? Pelo menos. Pelo visto. Existe uma regra básica pra interação com os outros. Sabe qual é? Eu não sei. Ah, é? Os caras que eles batiam? É. A regra é bem simples. Eu não vou matar você, então não me mate também. Dá pra trocar matar pelo que quiser. Caraca, olha o tanto de gente que ele espancou. Você aceita não cruzar. Essa regra é muito necessária. Pra coexistência. Quebrar essa regra, contar vantagem e deixar os outros com medo de você? Deve ter sido uma delícia, né? Se fizer isso na minha frente de novo, eu te mato. Mas o que foi que a gente fez pra você? Pense na resposta. Ou morra. O que é isso? Hoje, eu vou falar na cara da Kizawa e dos outros. Eu não quero mais ser capaz dessa gente. Caraca, beleza. Você consegue? Olha, mas talvez eu acabe virando o próximo álbum deles. Então não se esforce tanto, Aydan. Eu, olha, te posso? Olha, eu botei de ideia. Eu vou dizer que você vai ficar no meu lugar a partir de hoje. Você entregaria seu amigo assim? Amigo da onça? Megumi. Ué? Não, Ikezawa e a turma dele empilhada ali? Você me disse que não ia brigar mais. Não banca a minha guardiã. Essa é a irmã dele? Ou não? Não, não tem nada a ver com ele. Com esse cabelo é diferente. Eu não lembro se já mostrou a irmã dele também. Elas perdoam essa gentilha. E aí enxergam o perdão como uma coisa nobre. Me dá vontade de vomitar. A Tsumiki é um modelo de pessoa. Isso é nojento. Nossa, ele vomitaria comigo então, viu? Ah, foi mal. Eu não achei que fosse vazar. Quando eu estava no primeiro ano, ela fez o negócio e ainda pediu desculpa. Quando a Tsumiki começaram a se relacionar e sumiram, sem deixar rastros. E um homem estranho de cabelo branco me disse. Olha, sobre o seu pai. Ele é do clã Zenin, uma família grande dentro de feiticeiros Jujutsu. Mas são tão emprestáveis que até eu me assusto. Seu pai deixou o clã para poder ter você. Então, Megumi. Seu pai estava te guardando como a maior carta para usar contra o clã Zenin. Ninguém merece, né? E ele, tipo... Isso resolveu um estéril de contínuo que apareceu. Parece que tinham me vendido... Parece o Jiraiya. Sou um taradão. Especialmente essa falta de tato dele. Mas aquele sujeito irritante impediu a minha venda para o Pleasanton e me prometeu que eu trabalharia como feiticeiro Jujutsu no futuro para assegurar a ajuda financeira da escola e assim nos sustentar. Mas que besteira é essa de feiticeiro Jujutsu? Que idiotice! Quem é que iria nos salvar? Ei, Titsumiki! Por que vai parada? Oi, Meguminho! Nada não. Ei, espera! Você pensou sobre aquele lance do teste de coragem? Eu não queria. Mas eu vou porque eu estou preocupada com você. Logo depois de começar o amor, a Titsumiki foi amaldiçoada. Identidade e origem desconhecidas. Mas parecia haver vítimas da maldição por todo o país. Tudo que eu descobri foi que ninguém sabia de nada. E aí, Titsumiki ficou de cama. Caraca, como que o cabelo dela tá? Doideira. Se tem risco para maldições, prefiro gastá-lo pensando em quem eu amo. Ela vivia sorrindo com aquele papinho florido. Não perdoar as pessoas não é sempre ruim. Isso também vem da sua gentileza. Ela até aceitou o meu caráter. Mas a Titsumiki ainda ficava realmente brava quando eu machucava alguém. Eu me irritava. E parecia hipocrisia de quem tinha a regra de deixar os outros em paz. Agora eu entendo que eu tinha compreendido errado. Assim como eu escolho quem salvar, ela estava escolhendo se preocupar comigo. Doideira, mano. Tô arrepiado. Me desculpa. Eu era só um moleque. Eu vou pedir desculpas. Então acorda logo. Irmã, idiota. Que dor de cabeça. Essa maldição da ponte e a surrate estava só sobreposta à outra. Tendo que a maldição que deixou a Titsumiki em coma tenha sumido. Como que você vai guardar esse dedo se você está quase desmaiando também? A outra pessoa vai aí e pega de você de novo. Vigorou, pegou no sono. Era para o Itadori já estar aí, né? Porque já não está com o portal mais. Sei lá que seja... Sei lá como chama. Não, o bar vai para cima mesmo, mano. Meu Deus, cara. Que isso? Tomou. Nossa, toma. Caralho. Cara estranho, mano. Já nem vou ficar demorando aqui não porque já vamos para o próximo e para o último. Então, se você veio até aqui já vai deixando seu like, se inscreva no canal e assine o sininho e bora para o último episódio de Jujutsu no Kaizen. Bora!